E aí galera da Noz Na Fica TV, eu estou aqui com o Ronaldo Ruhm, especialista da Shimano, da parte técnica, dos cursos de manutenção pelo Brasil e pela América Latina For, como um todo, e vai nos contar como é que vai ser o Shimano Short Track, afinal, dentro da Shimano Fest, na Fazenda SW Road Park, dia 10 e 11 de setembro agora, esse próximo domingo, né? Isso aí, professor, vai ser uma grande festa, como a gente está veiculando aí para todo lado, vai ser a grande festa da bicicleta no Brasil, estamos indo para o segundo ano, ano passado foi um sucesso, esse ano a gente espera ter muito mais participantes, não só competidores, que a gente já tem uma grande quantidade de competidores confirmados, inclusive muitos aí estrangeiros, né? São 10 pilotos aí que vão tentar tirar o caneco dos brasileiros, né? Exatamente, vamos ver o que vai dar, estamos bastante ansiosos, e a preparação tem sido bastante intensa para todos nós aqui na Shimano, né? Cada um cuidando de uma parte, preparação, montagem, organização, apresentações, material informativo, amostras, tudo está sendo, cada um cuidando de uma parte, né? E as novidades da Shimano para esse evento incrível que vai acontecer nesse fim de semana próximo? Ah, a gente vem com força total, né professor? A gente vem com as novidades aí do novo XT, comemoração de... 30 anos, né? 30 anos do XT já, né? Eu já estou aqui faz tanto tempo que já participei da comemoração dos 25, comemoração dos 30 anos, né? E também o Ultegra, Di2 e, nossa, muitas outras novidades, né? SLX também tem novidade aí, e também a parte de pesca que vai estar bastante reforçada lá, né? Com os nossos parceiros da pesca lá, vamos fazer um grande show, com certeza. Então o pessoal com certeza vai se divertir bastante esses dois dias? Ah, sem dúvida. Certamente vai ser um final de semana de muita diversão, com muitas atrações, né? Inclusive vai ser transmitido ao vivo pela internet, né? Canal Uru, e a gente vem, assim, a todo vapor. Estamos muito ansiosos para ver essa festa aí se concretizar, né? É, e a Nois na Pita TV vai estar lá conferindo, né? Com certeza, como sempre. E qualquer detalhe, vocês têm a explicação técnica dos componentes de mangas, das grandes novidades da linha 2012, né? Certamente, particularmente eu vou estar numa parte lá da festa, dando dicas de mountain bike, dicas de tecnologia, né? Aplicada a bicicleta aí, para quem quiser me procurar lá, fiquem à vontade, eu vou estar junto com o Tales, né? Na tenda do Nexus. Então a gente vai estar falando também sobre o cubo de marcha interna, que é essa novidade que a gente vem implementando aqui no país, né? Então eu acredito que, baseado em todo esse esforço que a gente já vem fazendo, e no resultado do ano passado, a gente vai ter uma grande festa, tenho certeza que vocês vão adorar. Não, e estando lá, qualquer dúvida técnica, você fala que esse cara, ele sabe tudo, mas você não sabe de uma coisa. O que que é? Quem tente, mano, não fica a pé, você tá sabendo disso? É, é nóis, é nóis na fita. Valeu, garoto, é nóis. Até a próxima. Tchau.